Fala tropinha aqui quem fala é o Alexandre aqui do canal Alex Aleatório Então galera eu tô passando aqui no vídeo pra falar pra vocês e escolher minha intro que vai passar aí galera Escolhe a primeira ou a segunda aí galera aí nos comentários Então aí galera o vídeo é só pedaço mesmo era só pra falar pra vocês escolher minha intro Então galera escolhe a melhor intro que vocês quiserem dessas duas aí galera Escolhe um intro que seja bom pra vocês entenda aí Então já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal Entenda aí, deixa seu like viu tropa e ajuda o canal Entenda aí, falou, tchau, tchau Hello